O atacante Mason Greenwood que está preso desde o último domingo, hoje foi removido do jogo FIFA 22. Porém, no modo Ultimate Team, ainda existem cartas do atleta e inclusive tem muita gente tentando lucrar um bom dinheiro com a venda delas. É o que informou a ESPN. Greenwood foi acusado pela sua namorada Harriet Hobson de estúdio e agressivo, onde ela divulgou um vídeo e várias fotos mostrando hematomas pelo corpo todo e também divulgou um áudio do jogador forçando ela a ter relações sexuais. Por enquanto, a polícia da Inglaterra não deu nenhuma novidade em relação ao caso e ele continua preso, onde vem sendo interrogado desde o último domingo. O United, por sua vez, afastou o jogador até o final das investigações. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Vou te contar bastante coisa interessante. Flahovic foi oficialmente apresentado hoje, concedeu entrevista coletiva e falou sobre usar a camisa número 7. Vou te falar sobre Gabriel Teixeira, que estava vendido pelo Fulminense, mas está voltando agora ao Clube das Laranjeiras. O presidente Juan Laporta do Barça soltou o verbo em relação a Dembélé, falou muita coisa importante. Vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Hoje, a técnica Pia Sandhage convocou a seleção para o torneio internacional da França, que acontece entre os dias 16 e 22 de fevereiro. No gol, temos Letícia, Lorena e Julie. Para a zaga, foram convocadas Rafael, Dayane, Tainara e Tamires. Para a lateral, temos Antônia, Thaís, Letícia e Fê Palermo. No meio campo, temos Ari, Adriana, Caroline, Angelina, Duda, Luana e Júlia. E no ataque, foram convocadas Debinha, Marta, Geise, Bia Zanerato e Gio. O torneio da França serve de preparação para a Copa América Feminina, que acontece em julho desse ano. Lembrando que essa Copa América é classificatória para a Copa do Mundo de 2023. Gabriel Teixeira, que já tinha tudo acertado com o Au-Waz dos Emirados Árabes, não será mais vendido ao clube e volta ao Fluminense nos próximos dias. O jogador já tinha sido aprovado nos exames médicos do clube, porém, um laudo divergente do centro médico da FIFA, que é obrigatório no país, detectou um edema muscular com risco de lesão e, por isso, foi recomendado que o time não o contratasse. O Au-Waz até tentou entrar num tipo de acordo para viabilizar o negócio, porém, a janela nos Emirados Árabes para contratações internacionais fechou hoje às 10 da manhã. E como as partes não conseguiram encontrar uma solução, ele está voltando para o Fluminense. É o que informou o repórter Vitor Lessa, da Rádio Globo. E a janela da Europa fechou ontem e ainda não sabemos aonde Diego Costa vai jogar. Os destinos do jogador poderiam ter sido vários, já que nos últimos dias, Salernitana, Cadiz, Newcastle, Barcelona e vários outros clubes foram ligados à contratação do atacante. A rescisão de contrato dele com o Atlético Mineiro, apesar de estar acertada, ainda não foi publicada no boletim informativo. E tudo indica que ele precisará de mais tempo para ver aonde vai ser o seu futuro. Como ele está livre no mercado, ele poderia chegar a qualquer clube europeu, mesmo com a janela fechada. Mas para isso, a rescisão com o Atlético tinha que ter sido publicada até o último dia da janela europeia, que foi no dia 31 de janeiro. Então, caso Diego queira voltar à Europa, isso somente poderá acontecer em julho. Já aqui no Brasil, como a janela está aberta, a rescisão ainda pode ser publicada nos próximos dias e ele pode optar por continuar no futebol brasileiro. Outro destino possível também aí para Diego Costa é a MLS. Tem alguns times de lá que estão de olho nele e a janela no futebol norte-americano se fecha somente em maio. Então tem muito tempo para ver se ele quer jogar no futebol norte-americano ou se ele vai continuar aqui no Brasil, né? Europa só pode a partir da próxima temporada que começa em agosto. Dentinho que está livre no mercado, ontem participou do programa Arena SBT e comentou que está muito triste por não ter tido uma oportunidade de voltar ao Corinthians. Não sei, mas eu queria saber quem não me quis no clube. O Duílio me conhece muito bem. O Alessandro me conhece muito bem. O Roberto de Andrade também me conhece. E sabem que eu estou jogando de 9 faz uns 3 ou 4 anos. Eu não entendi muito bem, mas essa é a vida. Eu achei que eu era o mais novo centroavante do Corinthians porque eu tenho contato com vários jogadores que estão lá. Alguns, inclusive, tentaram conversar com o presidente do Ilho Monteiro Alves. Eu tomei um susto muito grande, mas não somente eu e a minha família também. Porque você vê no Instagram, nas redes sociais, todos os torcedores pedindo a minha volta e eu não entendi por que o Corinthians não me quis. Inclusive, um dos jogadores que é amigo do Dentinho e tentou falar com o presidente do Ilho Monteiro Alves foi o atacante William. Mas o Corinthians realmente não chegou nem a abrir negociação para repatriar o Dentinho. Você, torcedor corintiano, você acha que o Corinthians tinha que contratar o Dentinho? Qual que é a sua opinião? Comenta aí. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martelo o botão do joinha porque me ajuda demais, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Agora que a janela de transferência se fechou na Europa e o Barcelona não conseguiu se livrar de Dembélé, o presidente Juan Laporta resolveu falar sobre o assunto. Fizemos tudo o que podíamos e apresentamos a ele ótimas propostas para que ele jogasse esses últimos seis meses de temporada. Porém, ele não quis aceitar nenhuma. Ficamos muito surpresos, pois a última era de um clube inglês. E mesmo assim, ele não quis e preferiu ficar aqui seis meses. Isso não é bom para ele e nem para o Barcelona. É muito difícil entender o que ele pensa. Não faz sentido nenhum para nós e muito menos para ele. Acreditamos que Dembélé já tem um pré-acordo com outro clube. Foi o que falou o presidente do Barcelona na entrevista de hoje. Lembrando que o jornal Le Equipe falou no final de semana que Dembélé já tinha um acordo verbal com a equipe do Paris Saint-Germain. Será que esse acordo aí é para chegar só na próxima temporada? O que vocês acham, hein? O presidente Juan Laporta já jogou na entrevista aí que acha que ele tem um pré-acordo para chegar num outro clube de graça ao fim da temporada. Será que é o Paris Saint-Germain que está prestes a perder Mbappé para o Real Madrid? O que será que vai acontecer com o Dembélé? Manchester City hoje divulgou a renovação de contrato de João Cancelo, que é um dos principais jogadores do clube hoje em dia. Apesar do vínculo dele ainda ter mais três anos de vigência, o City quis valorizar o jogador e ele assinou o contrato até 2027. Não há um lugar melhor para jogar futebol? É um prazer trabalhar aqui. Eu tenho muito o que alcançar antes da minha carreira terminar e o Manchester City me oferece a melhor chance de alcançar as minhas ambições. O novo contrato significa que eu terei foco completo em melhorar o meu desempenho e conquistar mais troféus. Foi o que falou o português ao site oficial do City após a assinatura de contrato. O atacante do Zan Blachowicz hoje foi apresentado oficialmente pela Juventus e concedeu a sua primeira entrevista coletiva no novo clube. Obviamente ele foi questionado sobre o peso de usar a camisa 7, que era de Cristiano Ronaldo, e o Sérgio respondeu desse jeito. Eu sei do peso da 7, mas todas as camisas da Juve pesam bastante. Estou aqui para ajudar os meus companheiros. Só todos juntos podemos alcançar os nossos objetivos. O que conta é como entramos em campo, não os números das camisas. No DNA da Juventus está o desejo de vencer, nunca desistir e lutar até o fim. Mesmo quando há sofrimento, essa também é a minha mentalidade e, portanto, a escolha de jogar aqui foi muito fácil. A Juventus é o maior clube da Itália, estou muito feliz por estar aqui. Blachowicz foi a contratação mais cara da última janela de transferências e ele deve fazer a sua estreia pelo clube no próximo domingo contra o Elas Verona. Nessa coletiva, ele também foi questionado sobre a emoção de jogar pela primeira vez a Liga dos Campeões. E ele respondeu desse jeito A minha estreia na Liga dos Campeões contra o Villarreal certamente será uma emoção única na minha vida. Estou preparado para jogar essa competição. Eu já falei várias vezes aqui e, para mim, a Juventus acertou em cheio em contratar do Zan Blachowicz. O cara conhece muito bem o campeonato italiano, está jogando demais, é artilheiro de lá com 17 gols e a Juventus estava precisando realmente de um homem gol, um artilheiro, um cara com faro de gol, né? Que pega a bola na área e sabe balançar as redes. O Zan Blachowicz é esse cara e eu acho que ele vai jogar muito pela Juventus. Após a eliminação da Copa da França ontem para o Nice, o nome de Zidane voltou a ser veiculado muito na imprensa francesa. Inclusive, o jornalista Julien Maynard, do canal Telefoot, informou que Zidane somente não vai assumir a equipe agora por conta do confronto contra o Real Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Segundo eles, Zidane foi procurado mais uma vez, mas ele não quis se comprometer com o Paris Saint-Germain nesse momento, já que tem muito respeito pelo Real Madrid e não quer enfrentá-los agora num confronto eliminatório. Sendo assim, Maurício Pochettino continua se mantendo no cargo de técnico do Paris Saint-Germain e deve ficar lá até o fim da atual temporada. Lembrando que PSG e Real Madrid se enfrentam agora no dia 15 de fevereiro e depois no dia 9 de março, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O PSG realmente está focado, quer Zidane, acredita que o francês vai conseguir fazer o time andar, né? O time jogar muita bola, tem muito nome importante e o Pochettino não está conseguindo extrair o bom futebol de todo mundo, o bom futebol em equipe, né? Então Zidane deve ser esse cara, Zidane é o desejo do presidente na Seraukelaife. Se não conseguiu trazer agora, no fim da temporada eles vão com tudo de novo para trazer o Zidane. Com certeza, se ele chegar, vai ser uma ótima contratação para a equipe do Paris Saint-Germain. Bom galera, essa foi mais uma edição do Todd News, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de comentar sobre tudo, bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou! 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 Obrigado.